Olá amigos aqui dos canais Mania de TV, canal tá ligado? Primeiramente obrigado mesmo por vocês estarem aqui nos prestigiando aí nos nossos canais. Meus amigos, hoje a gente teve aí acesso novamente a atualização para receptores, né? Então a gente, se a gente for esperar ter o receptor para fazer o vídeo para você, você fica sem a informação e sem a atualização no seu receptor. A gente já informou isso aqui várias vezes. Então como a gente teve acesso aí mais um arquivo que se faça a atualização do receptor e a gente não tem esse receptor aqui, a gente vai estar deixando aqui essa atualização caso você precise aí já saiba como fazer aí no seu receptor essa atualização. A gente só está deixando esse tipo de vídeo porque a gente não tem o aparelho, mas a gente tem a informação e ela é importante que ela esteja ao acesso de vocês, né? E não só o nosso aqui. Receber essas atualizações a gente já recebe. O importante é repassá-las para cada um de vocês. Então os canais Mania de TV e canal tá ligado? A gente sempre procura manter você sempre bem informado. Caso você já saiba, a gente não é um deus, não sabe tudo. O que a gente não sabe a gente avisa aqui, olha, a gente não tem o aparelho para fazer o vídeo, mas a gente tem aqui a atualização para deixar pronta para você. Então vamos lá. Na descrição desse vídeo, pessoal, a gente está deixando tudo o que você precisa e o que está ao nosso alcance para que você consiga fazer essa sua atualização aí do seu receptor, certo? Então a primeira coisa que eu tenho para informar para vocês é que todos os nossos downloads são através do AdFly. E a gente tem aí um videozinho explicando como você faz o download do arquivo no AdFly. Todos eles estão compactados. Então a maioria, creio eu que 90%, há a necessidade de descompactar. E descompactando você vai colocar aí em um pendrive que esteja formatado em FAT32 para depois fazer a sua atualização. Porém, os novos receptores, há receptores que se coloca o arquivo compactado mesmo. Mas isso aí, como você já entende, você já sabe, você já deve ter essa informação. Se ela chegar até a gente, a gente vai estar postando aí também se você compacta ou não, descompacta ou não. Então a gente está deixando esse link, você vai fazer o download, descompactar o arquivo, colocar aí um pendrive que esteja aí formatado em FAT32. Feito isso, você vai retirar o cabo de energia e essa instrução a gente está dando agora que nos receptores mais novos, ela passou a ser quase que um padrão para você desconectar o cabo de energia, retirar todos os cabos que você conectou, deixando apenas o cabo de HDMI ou o AV, se você tiver uma televisão mais antiga. E depois você espeta o pendrive e religa o cabo de energia. Atenção, nunca ligue ou desligue o cabo de energia com o receptor ligado, não desconecte nem conecte nada com o receptor ligado. Você desconecta o cabo de energia, tira os cabos, conecta novamente, depois você desconecta, recoloca os cabos e assim por diante. Nunca com o cabo de energia ligado que você pode danificar o seu receptor. Então você fez isso aí, você vai fazer aí como você já tem costume, como você sabe, você vai fazer a sua atualização. E a outra dica que eu queria deixar para vocês também, que aqui a gente sempre deixa aqui para você visitar as nossas playlists. Mais uma vez eu venho falar isso, pessoal. Tudo que a gente tem é assim, que não são atualizações, são dicas, tutoriais, vídeos ensinando, como fazer alguma coisa, todas essas informações, recovers, a gente deixa lá na playlist. Então é muito importante que você visite aí as nossas playlists nos canais, principalmente no canal Maria de TV, que é onde a gente mais posta playlist, porque nela, quando você tiver uma dúvida, talvez, de como fazer o recover, ou quando a gente publicar aqui, postar no canal algum recover, alguma dica sobre um determinado receptor, e essa informação, ela for uma informação que ela é para sempre, a gente vai estar levando ela para a playlist. Daí a importância que eu peço a vocês de sempre ir lá e dar uma olhada nas playlists, ver o que tem lá, se tem algo para o modelo ou marca do seu receptor. No mais, meus amigos, a questão de perguntas, vocês podem continuar fazendo perguntas. Como eu disse aqui, é muito trabalho, mas na medida do possível, eu vou estar aí respondendo a perguntas de vocês, vou procurar me entender, ou se alguém souber, a gente é uma equipe aí, pode ajudar você, quem, os inscritos também, um ajuda os outros, uma comunidade, né? Então a gente vai conseguir muito êxito com isso daí. Então, por enquanto, é isso que eu tinha para você, a gente está deixando mais essa atualização para você, eu espero que você tenha gostado, não vou prolongar para o vídeo não ficar muito longo, e deixo aqui um grande sincero abraço a todos vocês, e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado. Mais uma vez, eu peço, se você gostou, dê aquele seu like, aquele seu joinha, se inscreva no canal, indique o canal aos seus amigos, e se você puder nos ajudar um pouco mais ainda, divulgue aí os nossos vídeos nas suas redes sociais. Então, até os nossos próximos vídeos aqui nos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado.